Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokai. O vídeo de agora é um aforismo filosófico, ou um AF, de anime. Continuando o Princes Tuto. Agora, eu acho que é o episódio 5. Se eu não me engano é o episódio 5. Eu não tenho certeza, eu não lembro. Mas eu anotei a frase e acho que o anterior era do episódio 3. Bom, vai ter algumas frases do Princes Tuto aqui. Eu vou continuar fazendo porque as frases são muito boas. A frase em questão é essa aqui. Vou gravar a tela para vocês. Não, na verdade eu não tenho ela no anime. Eu vou gravar a tela para vocês verem a imagem da protagonista. Edel San. Edel San é um avatar, praticamente, né? É tipo aqueles caras que contam a moral da história e são os sábios que contam enigmas. Ela dá uma espécie de mistério diretivo para o significado maior do plot do episódio. E ela tem aforismas e frases extremamente interessantes que ela fala para indicar o caminho para Tuto. Ou, no caso, tem um outro nome. A Tuto é a princesa. É o nome da menininha que é... eu não lembro. A Hiro. Eu acho que é a Hiro o nome dela. Quase isso. Com certeza. Então, a Hiro está no seu dilema de desvendar o mistério do príncipe e conseguir reconstituir o coração de um príncipe. E ela é um personagem de ficção, de conto de fadas. Mas vamos agora para a frase do dia. Vou cortar aqui. Mas sempre a Edel San está ali dando umas dicas para direcionar a Hiro nessa jornada. E a frase que a Edel San fala dessa vez é muito interessante também. É o seguinte. Uma chama pode iluminar a escuridão. Mas se a escuridão, seu brilho... Mas sem a escuridão. Mas sem a escuridão, seu brilho não pode ser nem mesmo visto. É uma dualidade. É uma dicotomia. É como para você ter cara, você precisa ter coroa. A moeda tem que ter dois lados. Metades que se complementam. Forças opostas, nesse sentido aqui de luz e escuridão, que são a mesma coisa e que uma justifica a existência da outra. No caso do anime, nesse episódio em específico, a metáfora é utilizada por um ponto mais diretivo. Onde? Enfrente a escuridão. Seja a luz. Enfrente o desconhecido. Seja aquele que desbrava o medo. Que desbrava o desconhecido no sentido de pôr o corpo em ação, a si mesmo em ação e visualizar através de se colocar no lugar, de efetivar as coisas e realizar as coisas, visualizar a escuridão iluminando-a. Mesmo que ela continue sombria. Essa é a metáfora aplicada no anime. Mas quando você lê, uma chama pode iluminar a escuridão. Sim, toda chama, toda luz, ela está iluminando. Ela é por natureza algo que ilumina, algo que propaga energia de fótons, energia de calor, energia luminosa, que é uma propriedade da matéria e ela existe iluminando alguma coisa, porque ela é considerada luminosa. Ela é luminosa de verdade? Em essência. É uma pergunta. O que é luz de verdade? Em essência. Ela está iluminando o quê? Se uma luz não iluminar nada, o que ela está iluminando? Ela não está efetivando a iluminação. Ela tem que efetivar a sua propriedade. A propriedade da luz é transferir energia, transferir calor, transferir fótons, transferir ondas eletromagnéticas, transferir movimento. Embora você tenha luminosidade dentro do seu corpo, por exemplo, os elétrons, eles não são luminosidades que nem de uma lâmpada, uma lâmpada antiga, com resistência, que você vê os elétrons passarem na resistência, gerarem calor e gerar luz. As lâmpadas hoje em dia são diferenciadas. Mas as lâmpadas primordiais, elas têm uma resistência que é aquecida, igual chuveiro, e ali você vai ter o quê? Luz. Luminosidade, fótons, propagação de calor, propagação de movimento. Porque calor é movimento. Qualquer tipo de movimento, ele gera uma troca de... Um movimento, uma troca de calor. Um ganho e uma perda, no caso. Tem um nome para isso. Com a palavra... Esqueci agora, lembrei, esqueci. Ah, eu não vou lembrar agora. Enfim, tem um equilíbrio. Um equilíbrio não necessariamente neutro, mas que gera uma resposta no meio ambiente. Mas a natureza de uma luz só pode ser efetivada se ela iluminar alguma coisa, se ela transferir a luz para algum lugar, se não, ela não é a luz. Seus elétrons transferem a luz. A luz da consciência, a luz do movimento do corpo, a luz da vida. A luz da interação com o meio, a luz da sensibilidade. Tudo isso é impulso eletrônico. Você é um pequeno sol. Que poético. Que bosta. Você é um pequeno sol em si mesmo. Você é uma fornalha, algo que ilumina a escuridão através da interação com a diversidade. Você pode pensar nessa metáfora. Cada um é uma espécie de sol. Tanto no sentido de energia e fornalha, quanto no sentido de como a energia se comporta. E a energia é o mesmo princípio que qualquer outra energia. É luz. Você é o resultado da luz em movimento. Dentro de sistemas moleculares, celulares e atômicos. Logicamente que as propriedades do fóton e dos outros elementos fundamentais da matéria, as partículas, elas têm alguns entendimentos diversos ali. Mas na prática, é isso. Eu diria. Voltando. Mas sem a escuridão, mas sem aquilo ao qual iluminar, mas sem aquilo ao qual garantir movimento. Ou seja, você tem um corpo. Ou você tem a luz. Se você tem um corpo e não tem meio ambiente para interagir, você tem um corpo? Você é um corpo? Você é um corpo sem o chão, sem a gravidade, sem o ar? Você é um corpo sem a consciência? Você é um corpo inerte? Sem o movimento? Sem a propagação das intensidades? Você é um corpo? É sim, tipo... Onde está o seu corpo? É a questão. Você como fonte de luz, fonte consciente. Se você pensa numa lâmpada, é a mesma coisa. Existe lâmpada sem ela iluminar alguma coisa? Como eu falei, é difícil. A linguagem, ela encrenca. É uma pergunta extremamente simples e infinitamente complicada. Entendeu? Sem a escuridão, seu brilho não pode nem ser, nem ser, nem visto. Nem mesmo visto. Não pode nem ser, nem mesmo visto. Você vê a luz se ela não brilhar? Ou seja, você tem uma pessoa do seu lado. Se a pessoa não está do seu lado, você vê ela. Ou você vê uma lâmpada. Se a lâmpada está apagada, você vê a lâmpada, se estiver escuro. Você não vê. Quer dizer que você não consegue nem perceber, não consegue interagir. Você não pode ver. Entendeu? Mesmo você tendo consciência, se você não interagir com o meio como luz, está aqui... Estou falando aqui num sentido de... de claro e escuro, mas... Pensa num sentido de significado, num sentido de propósito, num sentido de coexistência com o meio. Porque se for claro e escuro, fica um pouco mais complicado de entender. Já que... A ausência da luz ali na lâmpada não significa que ela não está lá. Ou que a lâmpada aqui no meu teto não está aqui. Ela está aqui. Se eu tiver a cola apagada, ela continua estando aqui. Se eu não enxergar ela, ela continua estando aqui. Mas... Ela só está aqui porque a minha luz, mesmo não enxergando a escuridão, ou seja, eu não enxergo no escuro, eu enxergo na consciência, eu enxergo na experiência, no passado, na retomada de uma memória, que não vai ser sentida ou sensibilizada porque eu não estou vendo a lâmpada, porque ela está apagada nesse sentido, mas ainda assim, tem um brilho, que é um brilho meu, e eu como fonte da luz, defino aquilo que é escuro como uma coisa iluminada. Mesmo que eu não esteja iluminando algo que esteja iluminado, ou seja, eu posso enxergar o não enxergável, que é filosofia pura. Enxergar o não enxergável, enxergar significado, enxergar propósito, enxergar qualidades, enxergar coisas que não são materializadas. A gente, conceitualmente, como indivíduo consciente, enxerga o invisível, porque a gente é luz. E a escuridão é aquilo que nos motiva a que a nossa luz se efetive. A nossa luz é dar realidade. Transformar e materializar a realidade. Essa frase é extremamente interessante. Vem do anime, como a anterior. Uma chama pode iluminar a escuridão. A gente, ou uma luz, ou uma fonte, um objeto, pode iluminar a escuridão. A gente nem quer agir sobre a escuridão. Agir sobre a escuridão é moldar a escuridão. Moldar a escuridão é transferir movimento e realidade, matéria para a escuridão. Dar nome, literalmente, dar função, dar significado, dar tudo. A gente oferece a nossa consciência no ambiente, como luz. E o ambiente nos oferece a consciência respondendo. Porque ele, além de escuridão, ele é uma dualidade. Ele também é luz, porque ele também é movimento. O paradigma da luz é se a escuridão é o oposto dela, é aquilo que não se movimenta. Mas, quando a gente está interagindo com o ambiente, o ambiente se movimenta. Então, ele também é luz, ele também é elétron, ele também é propagação de energia, ele também é transformação. O ambiente te mata e também te ilumina. Então, é luz com luz. Mas, luz com luz, em contraste de sombras, e muitas e muitas sombras, que é o oposto do movimento. Que é o movimento, eu não sei, o que é o oposto do movimento, mas, não é que não exista escuridão, é que a escuridão só se dá na prática, pela sua natureza de movimento não definitivo, ou uma forma não definida, não delimitada, que é movimento. Ela é escura no processo, ela é escuridão no processo, mas ela é luminosa na interação. Ela é escura no processo e é luminosa na interação. Eu não sei como que fica menos poético que isso. e é absurdamente difícil de falar isso. Mas, a pegada é essa. E sem a escuridão, não tem luz, ou seja, sem algo a se mover, não tem movimento, não tem energia, não tem luz, mesmo. E seu brilho, não pode nem mesmo, ser visto. Você não pode existir. Se você não mover as coisas, você não existe. Se as coisas não te moverem, você não existe. Então, a iluminação, é a interação, é a conexão. Mas, ela é sempre escura, ela é sempre um movimento constante de, eu não sei nem a palavra, mas, de impermanência. É um movimento de impermanência. Podemos dizer assim. Então, frase linda, anime lindo, muito divertidinho, muito fofinho. E, vai ter mais, porque a Edelson vai aparecer de novo. Eu estou no episódio 5. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem, e até o próximo vídeo. E algumas palavras, eu esqueço do decorrer dos vídeos. Faz parte. Falou, pessoal. Vou gravar aqui. Tchau,